O avião pega muito mal, olha Beto Amortece ela e joga Olha quem está chegando agora Olha Eduardo, chega com o Beto Beto vai fazer aquela fita, bateu a bola, não acertou Olha quem está por ali, está vivo ainda Está viva essa bola Vai chegar com quem? Vai chegar ainda com os marinheiros Mas é só lateral Não, manda na cabeça Não, manda na cabeça do cabelo Ele encostou dele e mandou no lado Fica todo mundo do lado na bola Pode deixar, rapaz, a bola A bola, não, você não gosta Fica confiante que a bola não tem Não, eu boto tudo no cabelo do lateral Olha o Brás Brás bateu, olha quem vai cabecear Nenêzinho, chega agora Não tem ninguém, não tem ninguém Bateu ali, olha já Tem um jogador lá Tem um jogador, jogando na fua Olha o Brás Está chegando Mais uma vez, Beto Leve a cabeceia para trás Olha o chutão Mais uma vez, o goleiro do Brás Olha o Franco Cobrei Cobrei o goleiro do Brás Olha a cabeceia Olha Beto Beto está com ela Tota com o Romero Chega do Eduardo Eduardo é ligeiro Mais uma vez Passou Da vida Por cima E não deu É uma bola Que favorece a equipe Dos marinheiros a lateral A lateral Guardo Tirou a lateral Está chegando mais uma vez ali Olha Passou por cima Olha Nenêzinho Nenêzinho vai dar essa bola para fora Saiu de fora Tentou defender de qualquer jeito Mas nunca Não foi feliz Olha o marinheiro Marinheiro vem com tudo Olha o Jéssico Jéssico vai com tudo Volta para fora Uma falta Eu te perdi 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 Olha o dinheiro Olha a cabeça de dentro Caraca Quarta Henrique Chutou Quem vai cabecear Mais uma vez Vai chegar a bola não sai não Olha o Romero Chutou em cima do Romero Olha o Jardin Aí vai chegar Vira o controle da bola E é só o lateral Por favor dessa equipe Bora, bora, bora Colocito tamboril Olha o Gabriel Olha o Gabriel Chegou na foto Chegou na foto No segundo Gabriel Mais uma vez Passou com o Romero Mais uma vez Tocou com o Jeff O Jeff vai chegar ali Tocou na frente Vai passar Chutou a bola E o goleiro Brais Vai, vai Vai Olha quem chega O Nevi Chega bate com ela e fica Vai O Jeff Desce com a bola Não deixa não Olha o Eduardo Cab ye Bora, bora Bora o meu Trocou porquinha Pra ter lançamento Com o zer Ele vem olhando Trocou porquinha Vai tentar bater, bateu Um goleiro defendeu Olha o gato, chega, anda apoiada, manda seguir Olha a teta Olha a teta, não sai, a bola não sai A bola não sai e chega com o pé Olha o Romero, Romero chega Aí chega, passou, aí o Gabriel Passou com o Beto, Beto com o Romero Mais uma vez, passou, o Gabriel O Gabriel vai chegar agora Tocou com quem? Tocou com o teta Tocou mais com o Eduardo Passou por um, passou por dois, passou por três Foi bater, procurou Mais uma bola em perigo Chegou, o síndio do Amorim, chega com tudo Chega com tudo Olha lá, quem vai chegar, ninguém bate Olha o Beto, foi ajeitado, passou Olha, olha a teta, passa, raspou na cabeça Eu sou o Diego, Eduardo Olha o Beto Olha o Beto Vai o Beto Olha o Beto Olha o Beto Pode ir, pode ir, pode ir Olha o Beto Calma o Dilo, calma o Dilo Pega o meio, põe o efeito e a bola salva E vão cobrança ali, de lateral para a equipe Recebe, Dilo, recebe Dá Dilo, dá Dilo, dá Dilo, recebe Olha Dilo, ela bateu de esquerda, mais um escanteio, favorecer a equipe dos marinheiros Olha o Henrique, ele vai parar com o braço do escanteio Olha o Amarelo nele Bateu, olha o goleiro do braço, fica com ela Olha o Beto Olha com o Beto Mais um, Tiago Vai, vai, Gabriel Gabriel domina ela Toca com o Teta Vai, Teta, consiga Chega agora Tira pra fora Fora meu time, fora, fora Olha quem vai chegar agora na cabeceada, ficou com o goleiro Nemezinho Olha Jade Jade chega com tudo, Jade tira essa bola de qualquer jeito E afasta o perigo Marineiro ganha esse jogo por 1 a 0 Olha o Henrique, afasta o Teta Olha o Beto, Beto tá chegando por ali, tocou curtinho, Beto não passa a bola, já prefere a lateral, vai tocando com o Teta, Teta tocou Chutou um chute forte, olha o Jardim, vai chegar com o Jardim Olha essa perna na bola aí, a bola fica com o goleiro Brazio Ô goleiro Brazio Chutou Agora com o Gabriel Agora com o Gabriel Não tem ninguém, olha o Jardim 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 O Jardim O Jardim toca com o Jardim, o Gabriel Mas não deu Meu Deus, meu Deus, meu Deus, e a bola sai Chegando agora Não foi nada, não foi nada, manda seguir Passa o Jardim Olha a Teta Toca com o goleiro Brazio O goleiro Brazio Vai chutar com quem? Com o Gabriel E aí? Vai Beto Beto reempatou esse jogo agora Beto passou por um, passou por dois, passou por três E agora vai ser o goleiro Gol! 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 Beto! Gol! 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 Foi levando, foi levando, foi levando, foi levando Foi levando E chegou lá Derruba o goleiro no canto e bola no outro Assim empata o jogo Tá tudo em guarda Uma vez Beto, passou Fez a falta com Beto Olha a equipe dos marinheiros Foi Beto que fez a falta Vai até a cobrança agora Vai Beto, vai Beto Vai Beto, vai Beto Vai Beto Vai Beto Vai Beto Vai Beto Bateu Olha Tira Da bola Aí chegando por ali A bola Olha até um minuto Que agonia da bicicleta Que favorece a equipe Do tamboril Tamboril Não tem pressa Não tem pressa Não tem pressa mais Empata o jogo Um para tamboril E um para marinheiros Olha a cabeceada Quem vai cabecear? Gabriel Chega com Eduardo Eduardo não cabeceia Que país pelo amor de Deus A pinta final Vai para os pênaltis Toma garota Lola Vai para os pênaltis Sua nossos braços Seja tempo Ali 퍼